Fala, galera! Todo mundo sabe que na faculdade tem muita coisa para estudar, para ler, para pesquisar. Então, se liga nessas dicas de bibliotecas virtuais, sites para procurar livros, que vão ser os seus melhores amigos durante os estudos. Primeiro, é a Biblioteca da Pearson, que é como se fosse a Biblioteca da Facul, mas que tem todos os livros digitais que você pode acessar no conforto do seu aparelho. E tem também o archive.org. E tem muita coisa. Tem livro, PDF, tem artigo, áudio, vídeo, tem de tudo. E se você não encontrar, nesse daqui ainda tem o pdfdrive.com, que é um site também que você pode procurar pelas suas palavras-chave, e também o script.com. E sabia também que o Google procura exatamente em artigos científicos? Toda boa pesquisa da faculdade tem artigo científico. Então, é só colocar no Google artigos científicos, que vai vir o Google acadêmico, é um Google especial só para pesquisas acadêmicas. E lá você coloca o que está procurando, e vai vir tudo que já foi publicado naquele tópico que você está estudando. Aproveite o que a vida acadêmica e a vida digital tem a te oferecer. E não esquece, a gente está aqui para ajudar você.